Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Júlia do blog Gastroterapia e hoje a gente veio aqui conhecer o Cell Body Art. Eu sou a Júlia do blog. Essa aqui é a pizza Cabral, custa R$21,00 e ela é de linguiça defumada, cebola caramelizada e queso gorgonzola e tá muito bom. Tô aqui com o Tomás Moreira, que é um dos sócios aqui do Cell e ele vai contar uma história muito interessante sobre como isso aqui antes era um estacionamento. Estacionamento, gente. Como é que foi isso? Bom, isso aqui eu estacionava aqui dentro da primeira barca. Estacionei aqui por, acho que desde 2008, sabe? E aí quando o pessoal foi fechar isso aqui, não posso fechar, fechar, não posso deixar. E aí peguei o lugar como estacionamento. E aí o meu irmão mais novo, o Fred, ele já tinha um estacionamento no centro, já tinha um restaurante, ele é mega, de vendedor, assim. E aí eu confidei, cara, vem, vamos montar aqui. E aí a gente montou, abriu como estacionamento, assim, abriu tudo. E aí, aqui na frente, começou o estacionamento, começou a funcionar e nós começamos a reformar. Aí aqui do lado, naquela loja que a gente tem ali, aquela loja a gente pegou e abriu ela como, a gente fez, tipo, um estúdio, tá? Pra que o estúdio servisse e comece várias coisas aí. E aí, como é que eu posso dizer, o primeiro projeto que a gente fez foi o próximo, foi o Pampum. Onde é que a gente foi convidado os empreendedores a virem e vender e ficar uma semana aqui. E aí começou. E aí foi, acho que deu um baita de um impulso pra gente. No primeiro mês, passaram quatro semanas que a gente teve muito movimento, tá perto da galera conhecendo. E aí na quinta semana já, que tava iniciando, no segundo mês já veio um conjunto de tatuadores e os caras já queriam ficar. E aí nós já abrimos um estúdio de tatuagem. E o bar tava começando aqui. Então, como é que a gente tinha? A gente tinha um bar pequenininho com uma geladeira. Depois a gente conseguiu... Opa, uma vaguinha só. Uma vaguinha só. Ali com as mesinhas. Estacionamento seguido. Estacionamento o resto todo. O chão era de terra batida, de chão batido. Aí tava ali com brita e todas as vagas aqui. E era impressionante porque a gente tava muito cheio. Muito cheio. E a gente tinha que parar tudo e pedir pra galera abrir. Pra sair os carros. Pra poder sair e entrar os carros. Mas era direto, era todo dia, assim. E olha gente, isso aí funcionou assim. E depois a gente foi aumentando. A gente foi aumentando o bar. Mas o estacionamento seguia. Porque a gente queria ter esse vídeo, sabe? A gente queria ter essa vibe de poder. De que tu tá aqui. Mas cara, por isso que não tem que parar tudo. Tem que tirar tua mesa. E pro cara passar de casa. Até por isso que a gente não tem que ganhar o som também, sabe? E é em novembro agora que encerrou o estacionamento? Não, o estacionamento encerrou em agosto ali. Em agosto a gente encerrou o estacionamento, que é a gente que nós começamos a obra. E aí a gente resolveu trocar todo o chão, todo o piso no chão. E botar um vídeo mais adequado pra mim que a gente pudesse vender sapato de sal, coisa assim. E aí começar a colocar em prática os nossos planos. Era justamente fazer ter uma cozinha, ter um escudo aqui dentro, ter uma loja, fazer toda essa parte aqui. E aí infelizmente o estacionamento... Bailô! Bailô, né? Não teve como ser mantido aqui o estacionamento. Tá certo. Então que legal. Parabéns pelo empreendedor. Muito obrigado. Espero que tenha gostado. Gostaram-se muito. Tá bom. E é isso pessoal. Gostaram desse vídeo? Então por favor, se inscrevam no canal e deixem um joinha que ajuda muito o crescimento da gente, tá bom? E não se esqueçam de comentar qual é o próximo lugar que vocês querem que a gente visite, tá bom? Beijo!